A minha agência, mano, o que é que você tá esperando? E a pessoa, eu tô tirando aqui, se a gente vai A TV? Tira, 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 tira o cara do chão Tô com saudade, chorando, cara, é ignorando Eu não fiquei com a nível de esperança, eu tô frio Meio a Deus, não deu mais um jogo na cabeça A luz que vem, as mães que amam É uma flor, choclás, cê caralho Tira, 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 t A minha é tua aliança A verdade é que a noite passada Vim volta do pai meu Agora só a minha, não, não Eu não vou ser peço de jeito gostoso Você ficou o meu amor Eu fiquei sem resposta Mas como eu não vou a verdade Me volta Pequei sombrio Você me despegue Me despegue Outro lugar Guarda Minha coração